Só, tão subindo na casinha aí, ó, tão subindo na casinha no muro. Vai soltando em skill aí, vai soltando em skill aí, onde tá? Vinga aí, misério, vinga aí, misério. Isso aí, vai soltando em skill. Não, nem baixo não, porra, aí em cima. Grabe aí, não deu. Nice. É isso, é isso. Prepara pra descer lá, prepara pra descer lá. Consegue dar um engage? Dá um engage na base deles, pessoal que tá aí fora também, ó. Pessoal até GG, vai, todo mundo, do queijo, dá um engage lá na base deles. Desce, desce aí, desce aí, desce aí. O Regros não precisa descer, arqueiro. Bate na torre, gente, bate na torre, vamos tentar meia essa torre. Tinha gente vulnerável.